É mais um item essencial em que o preço disparou. Cada 900 ml de óleo de soja está passando de 10 reais. Óleos considerados mais saudáveis, como o de milho ou girassol, chegam a quase 16 reais cada. O consumidor sentiu e tem buscado alternativas para economizar. Com isso, tem mais gente usando a banha de porco. A Amizadai usa o produto há muito tempo e conta que com o aumento da demanda, a banha de porco encareceu. E quase não se acha mais para comprar. Por isso, ela passou a preparar a que ela usa em casa. Lava bem lavadinho o tolcinho, de preferência com água quente. Depois você pica ele sem a pele, que ele vem envolvido com a pele. Você tira a pele e pica os pedacinhos em cubinhos pequenos e frita, simples, simples. Meio quilo de tolcinho rende em torno de meio litro de banha. E o produto rende bem mais que o óleo comum. Segundo a aposentada, preparar a banha tem as vantagens. Você compra com preço mais em conta, você aproveita o torresmo e ela rende bem mais. E é mais saborosa. O óleo de cozinha se tornou o grande vilão da inflação global. E a expectativa não é nada boa. Alguns grandes exportadores em todo o mundo, como por exemplo a Indonésia, suspenderam parte das vendas internacionais. Isso porque está tendo protestos contra a alta dos alimentos e também porque está faltando produto nos supermercados. Em relação ao óleo de soja, o conflito entre Ucrânia e Rússia tem sido primordial para a alta no preço. Isso porque está comprometendo o abastecimento. Esse conflito tem elevado os preços internacionais dessas commodities agrícolas. Tanto é que nesse mês de abril, um dos produtos que tiveram elevações significativas de preços é justamente o óleo de soja, que tem origem num produto que é uma commodity agrícola, cujo preço é formado no mercado internacional. Segundo o IBGE, a inflação registrada no mês de abril em Goiânia superou a média nacional. Com uma variação de quase 2%, essa foi a maior alta dos últimos 16 anos. Entre os grupos de produtos com aumento mais relevante foi o óleo de soja, com mais de 15% em abril e a incrível marca de 39,13% nos últimos 12 meses. A gente tem aqui no Brasil mais de 60% dos fretes sendo realizados pela via rodoviária e por conseguinte, esse aumento dos preços dos combustíveis acaba sendo repassado para os preços de vários produtos, dentre os quais os produtos de alimentação e bebidas.